O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão. Ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar duas vezes na Comissão de Segurança Pública, e portanto não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com um corte. O orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério da Segurança Pública, quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Ano passado, para este ano, houve aumento de 17% na dotação de segurança. É mais do que a inflação. Se você olha a série histórica do governo passado, de 2022, para o nosso governo, há aumento real. O requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem. O orçamento do ano passado para este ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24, mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhor Ministro, primeiro eu quero fazer um esclarecimento aqui, de que o Ministro falou sobre crimes cometidos no Discord. O Discord nunca esteve no escopo do PL, da censura que nós debatemos aqui dentro do Congresso Nacional. Esse é o primeiro esclarecimento a ser feito. E o segundo esclarecimento a ser feito, para que não se cometam injustiças, nem de um lado, nem de outro, em relação a uma rede social, o Discord não é Deep Web, o Discord é uma rede como qualquer outra, e que, inclusive, eu possuo um canal de Discord em que quem está no meu canal utiliza para fazer campeonato de debate, para apresentar sugestão de projeto de lei, para assistir filme, para debater livro, e por aí vai. Então, não vamos demonizar a ferramenta quando, na realidade, o uso por criminosos é exceção e não é regra. Mas eu queria questioná-lo, senhor Ministro, e demonstrar o meu espanto aqui, dada a vasta experiência de Vossa Excelência no Poder Executivo, no Poder Legislativo, Vossa Excelência é um sujeito estudado, vem de uma renomada aristocracia jurídica, no Maranhão, e diz que não há corte no orçamento por parte da sua pasta. E diz que o orçamento ainda não foi votado, portanto, não há de se falar em corte. O primeiro ponto a ser rebatido e afirmado a verdade é que, independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. E por que eu digo que vem com corte e Vossa Excelência, inclusive, afirmou que vem com corte sem perceber? Porque Vossa Excelência disse que em diversas ações do Ministério, o orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que, se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Mesmo porque a maior parte das despesas de todos os ministérios, e o Ministério de Vossa Excelência não é exceção, são despesas vegetativas, que crescem pela inflação. O que significa que, se não há aumento real por parte do orçamento de cada uma das ações, há queda real, porque o orçamento fica espremido, principalmente o orçamento discricionário, que é o que Vossa Excelência tem controle. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública, quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Afinal, todas as despesas vão crescer e vão ser apertadas pela inflação. Aliás, pelo descumprimento da meta do próprio governo, todos os gastilhos fiscais previstos no arcabouço vão ser acionados no ano que vem, o que também vai afetar diretamente o Ministério de Vossa Excelência, e eu tenho certeza que ano que vem o governo vai dizer que a culpa é do Congresso, que não aprovou todas as medidas de aumento de arrecadação, de aumento de imposto que o governo enviou para este Congresso Nacional. Este é um ponto. Um outro ponto que eu queria questionar Vossa Excelência é em relação a esta argumentação rasa, que não é digna do conhecimento, da inteligência de Vossa Excelência, de falar sobre, ou de tentar criar um maniqueísmo, uma falsa dicotomia, em que a esquerda é aquela que quer o bem dos pobres, e a direita é aquela que quer antipovo, antipobre, que odeia os pobres. Essa é uma argumentação muito rasa. Há pessoas bem-intencionadas em ambos os espectros políticos, dispostas a discutir políticas públicas em ambos os espectros políticos, e há pessoas mal-intencionadas, e há ladrões, e há corruptos, em ambos os espectros políticos. Dizer que, por ser de direito, você odeia a pobre, é diminuir o debate, é apequenar o debate, é criar um espantalho, criar um monstro, criar um demônio para ser combatido, porque não se consegue rebater a ideologia real no campo da argumentação. Eu queria primeiro escutar o questionamento. Bem, sobre o discorde, eu quero esclarecer, obviamente, que nós respeitamos todas as plataformas, tanto é que nós reunimos com todas, inclusive com a discorde. O que eu estava dizendo, mediante a sua representação nos Estados Unidos, o que eu estava dizendo à deputada Carla, é que o projeto está alinhado com o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que é a lei votada nesse Congresso. Então, não se trata de censura, isso é outra ficção. Artigo 21 do Marco Civil da Internet. É isso que nós estamos defendendo. Se o Congresso vai aprovar ou não, bom, nós estamos defendendo. A senhora certamente sabe que há situações que são irreversíveis. Então, uma análise de risco, uma prevenção é necessária. Por exemplo, um ataque em escola, um suicídio, um homicídio, essa é a razão de nós defendermos que o artigo 21 do Marco Civil, que é a lei votada em 2015, 2014, não é nada a ver com censura. Tanto é que a União Europeia faz isso e, certamente, a senhora não vai defender que a União Europeia é uma espécie de instância da censura mundial. Então, deputado Kim, não há essa estigmatização, discórdia, nada desse tipo. Em relação ao orçamento, deputado, eu sugiro ao senhor, que eu sei que é um deputado que tenta estudar as matérias e tudo, olhar a série histórica. Aí o senhor vai entender que o seu raciocínio, de fato, briga, não é comigo, briga com os fatos. Porque, eu exemplifiquei aqui, ano passado, para esse ano, houve aumento de 17% da dotação de segurança. 17% é mais do que a inflação. Então, se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. E, graças a Deus, que inspira o presidente Lula e a nossa equipe econômica, a inflação desse ano é muito menor do que a inflação do governo anterior. Então, eu vi a deputada Carla enaltecendo, que é um direito dela, claro, mas quem julga os políticos, não sou eu, não é a senhora. O presidente que a senhora defende foi julgado e perdeu. Então, esse julgamento, esse julgamento prevalece sobre qualquer discurso. Em relação, finalmente, duas respostas apenas. Uma em relação à cadeia de custódia. Deputada, eu não faço parte de cadeia de custódia, porque eu não sou autoridade policial, eu não sou do Ministério Público, eu não sou juiz. Então, esse raciocínio não se sustenta no Código de Processo Penal. E, finalmente, ao deputado sobre direita e esquerda. Eu vou sugerir ao senhor que leia um livro chamado Direita e Esquerda, Norberto Boppio, um dos maiores filósofos e cientistas da humanidade, que o senhor vai concordar que não é um homem raso. Obrigada. Deputado Kim, para o restante do seu tempo. De maneira muito sorrateira, senhor ministro, o senhor citou o requerimento, vossa excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem, que foi o orçamento que vossa excelência referiu no início da exposição de vossa excelência. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sobre o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. aliás, não é fruto, para ser muito sincero, nem do trabalho do governo passado. Foi do trabalho do parlamento. E isso não teve nenhum dedo em nenhuma ação do ministério de vossa excelência ou do governo Lula porque foi na legislatura passada. Vossa excelência está falando do orçamento de 2022 para 2023 quando eu estou falando sobre o orçamento de 2023 para 2024. E vossa excelência sabe disso tanto que falou sobre o orçamento de 2023 para 2024 na exposição inicial de vossa excelência mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real sim no combate ao crime organizado e no ministério de vossa excelência. É fato. Há queda real. Vossa excelência mesmo afirmou isso no início de vossa apresentação quando citou o mesmo valor nominal. Para além disso senhor ministro é importante ressaltar que vossa excelência reforça o discurso de que a direita odeia pobres e por aí vai quando o governo de vossa excelência impõe uma taxa sobre compras de mais pobres em 92% enquanto ministros do governo acumulam cargos e tem supersalários de mais de 72 mil reais por mês. Aí fica fácil dizer que a direita que odeia pobre quando você na realidade está institucionalmente saqueando o bolso do mais pobre nas compras que eles fazem online enquanto ministros do governo acumulam ilegalmente supersalários eu inclusive já ingressei com ações e obtive liminares afastando membros do governo que hoje recebem supersalários acima do teto. Deputado eu quando vim aqui eu me referia ao requerimento está aqui o requerimento que é a pauta. O requerimento diz assim o seu governo o meu força de expressão claro eu não sou dono do governo antes que me convoquem de novo para explicar isso vai cortar mais de 708 milhões da verba para combate à criminalidade. É isto aqui é falso é mentiroso eu disse e reitero não tem amparo nos fatos. Em relação a esse tema direita e esquerda como eu lhe disse eu tenho muitos amigos na direita governei inclusive com pessoas de direita numa frente amplíssima que fez um trabalho sério honrado no Maranhão. Então não é uma questão de preconceito é uma questão de concepção eu respeito todas as concepções o que eu não respeito é defensor de bandido de miliciano de quadrilheiro é destruidor do Congresso Nacional destruidor do Supremo destruidor do Palácio do Planalto tentativa de golpe de Estado é isso que eu não respeito e eu acho que o senhor não cometeu esses erros eu acho que não espero em Deus que o senhor não tenha cometido Obrigada passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri Senhora Presidente eu quero muito rapidamente aqui lamentar que o ministro Flávio Dino mentiu em relação ao orçamento teve sua mentira desmascarada aqui diz que combate criminoso quadrilheiro e eu quero dizer que eu também combato justamente por isso faço oposição ao PT que é o partido do Petrolão é o partido do Mensalão é o partido que teve o parlamentar acusado pela Polícia Civil de São Paulo de ter o seu líder da Câmara com ligação com o PCC e de mandar matar um assessor é o partido que teve também um vereador que tentou matar facadas um jornalista e justamente por isso que eu faço oposição ao ministro Flávio Dino e ao seu governo ele diz que acha que eu não sou criminoso pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar duas vezes na Comissão de Segurança Pública e portanto não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino agora sobre um requerimento aprovado que é a vinda do ministro Haddad que eu apresentei aqui no âmbito dessa Comissão de Fiscalização para explicar sobre a taxação de 92% nas compras dos mais pobres acho fundamental que a gente tenha aprovado essa vinda do ministro para cá e que haja o compromisso do governo se esforçar para que o ministro esteja aqui numa data disponível em dezembro justamente porque isso é o que tem penalizado hoje o trabalhador mais pobre quando as compras estavam dando um pouquinho de fôlego para o consumo das famílias mais pobres o governo decide criar o programa remessa conforme taxar em até 92% compras que inclusive por lei deveriam ser isentas de toda e qualquer tributação como foram durante os últimos 30, 40 anos e agora o governo Lula muda essa política de 30, 40 anos de isenção para taxar a compra de mais pobres enquanto a gente tem cotação de avião presidencial de 400 milhões de reais com cama de casal para o presidente Lula viajar com a Janja enquanto a gente tem compra sem licitação de imóveis de luxo para o Palácio da Alvorada enquanto a gente tem ministros recebendo mais de 70 mil reais acumulando cargos em conselhos com o salário de ministro e ainda dizendo que é a iniciativa privada que possui as ganas do lucro e do capitalismo quando os próprios ministros utilizam dinheiro dos mais pobres para fazer parte do 1% mais rico da população que recebe mais de 30 mil reais por mês serão essas minhas colocações senhora presidente quero agradecer aos outros colegas e a vossa excelência fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no judiciário no executivo no legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar auch 越 e e e e e